E aí meu clã, vambora Uma corrida aqui só de coquete Acho que vai dar Um, dois, três Aff, não vi quanta gente tinha Mas vamos saber agora Sem som, sem áudio no meu jogo Esqueci de botar, mas vamos ficar buzinando Preencher o saco desses caras Aff, tentei booster, velho, mas errei Eu tinha jogado isso aqui no meu Xbox 360 já É uma normal da Rockstar Aff Sai, velho Capotar, capota pra lá Eu já fui pra lá, velho Tô aparecendo Eita Achei que a bateria ia muito ruim Mas não, deu bom Ou mais ou menos Porque os caras Tô pegando uma distância longa de mim Não consigo chegar neles não, velho Não, tô chegando Vai, 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 acelera Eita, tem um cara off aqui, velho Três Tá maluco, vai que um cara ali bate em mim Vai lá Tô alcançando eles Bati neles sem querer, mas nem tô aqui Pode olhar no vídeo Olha lá Fiz igual aquele cara ali já Na do Xbox, claro Eu confundi a entrada É direto na Na primeira Na primeira Segunda Ai, meu Deus Só mais uma volta Estou no primeiro Nossa, tô com uma distância longa dos caras Mas essa aqui Essa curvinha aqui Cerra bastante Perde bastante velocidade nela Mas até que não perdi tanto Nossa É, não perdi tanto assim não Os caras ali vão tudo se bater É, talvez dê pra mim terminar aí primeiro mesmo Só não marcar bobeira agora Isso aí Vai, 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 vai Falta pouco, clã Esses caras tão longeinho de mim Só no bar Acerta as curvas E vamos chegar Chega, chega Vamos lá, vamos lá Tá quase lá, tá quase lá Não, 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 não Ah, velho Mentira que eu fiz isso Mentira que eu fiz isso Mentira 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 que eu fiz isso Mentira Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Como eu errei isso Mentira, velho Mentira 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 Mentira, velho Mentira que eu fiz isso Mentira Obrigado.